E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal HoneyGames, aqui é o Hiden com mais uma partida de Overwatch pra vocês. Vamos aqui então atacar Hanamura, né? Lembrando, em busca do diamante, hoje galera fui tenso, cara. Foi ladeira abaixo hoje. Resolvi dar umas jogadas aí na parte da tarde hoje, dia 2 de novembro. Feriado, né? Ah, vou dar uma jogada aí na competitiva. Rapaz, foi só... Ah, quer ver se dá pra ver aqui como é que eu tô? Aqui, 2598. Manos, é tenso esse suporte. Esporte tanque. É tenso. Solo, né, no caso, eu digo, né? Mas vamos que vamos, que a gente não desiste nunca, não. A gente não desiste. Faz parte. Bom, tá aí o nosso time. Reinhardt, Zarya, Ana, McCree e soldado. Vamos atacar aí Hanamura. Hanamura.b é um pontinho embaçado, né, pra conseguir, mas vamos que vamos. Vamos tentar pegar esse ponto lá de maneira mais rápida possível, pra ser tranquilinho. Aí, skin, faz tempo que eu não uso essa skin, viu? Faz tempo, faz tempo. Ah, isso. Vamos lá, galera, vamos lá. Tem uma meia aqui. Normalmente tem uma meia chata ali, pra fazer uma parede de gelo, não? Bom, tranquilo. Não tem. Vamos pegar uma Weedle. Ué, mas o time já não tava certinho? Ô, louco. Como assim? Ah, Rein. Reinhardt. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver esse seu bicho. Deixa eu dar vida aqui pra galera. Cadê o Reinhardt? Pelo amor de Deus, Reinhardt. Cuidado, cuidado, cuidado. Ana. Ah, Ana. Quem que tava te... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Minha barreira de som tá quase pronta. Um pouquinho de cura. Aqui vai a Seer Racer. Só nos mais. Cadê a Ana? Ana, cadê o seu ult? O Reinhardt não entrou. É sério, mano. Acompanhem a Batisa. Ali entra sozinho. Bora recuperar um pouco. Agora, joga a torno, assim. Faltam 60 segundos. Impulso de velocidade! Vai explodir! Isso aqui vai te botar pra cima. Isso aqui vai te botar. Só não passa, menino! Faltam 30 segundos. Uh! Ouviram isso? Estamos ficando sem tempo. Todos ao atalho. Sai pra lá! Sai pra lá! Não, não. Vem! Vou mudar o caminho! Use as minhas caixas! Vem, vêm, vêm. Comece o ataque ao objetivo B. 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 Comece o ataque 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 B. B. Não, não vai Então vai Ah, bosta Mata o junkie Putz Ai ai Vamos lá, essa câmera está meio alta Bora, meu povo, essa é nossa Oh, Reinhardt, você tem que atualizar o playlist, hein? O que há de errado com os clássicos? Eu adoro o Hattenhall Já ouvi o Nighthoker? Ah, quero vê-me parar agora Os adversários atacarão em 30 segundos Sou louco por uma boa luta Bom, é sempre hora de acertar as contas em algum lugar 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Vamos lá, vamos, vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá O queijo, queijo no fundo Ela passou Nossa Nossa Ficou Qualquer tempinho que eu consegui Agora eles vão louco lá no ponto nosso Ah, tá Minha culpa agora Abra um fogo 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 Corre! Medicina é só para! Encontrei o inimigo! Podem vir! Fuuu! Boa! Boa, McCree! Boa, McCree! Sinta atrás! Aumenta o compasso! Tem uma armadura aqui! Bora recuperar um pouco! Não se preocupe, Gabi! Aumenta o compasso! Só para você sair! Você está na minha mira! Aumenta o compasso! Não perdiço! Opa! Essa é a minha batida! Não perdiço! Não perdiço! Não perdiço! Não! O que é esse Kenji? Beleza, beleza. Impulso de fura! Impulso de velocidade! Música melhor! Vamos colachar! Pelo! Pelo! Todo mundo mexer, galera! Assim não! Ouviu isso! Essa foi boa, essa foi boa. Caraca! Galera, eu tô até concentradão aqui, que nem falo Reinhardt, meu Deus O Reinhardt deles ficou parado ali Uf, boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa De subir um pouquinho, né, bem pouquinho Bom, galera, é isso aí, espero que vocês tenham curtido Nos vemos no próximo vídeo Não esqueça de dar like, comentem aí o que vocês acharam da partida E até a próxima Fui